E vamos a Ti, aleluia, louvores, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. E esse é o momento oportuno, Senhor, para o Senhor falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, como um divisor de águas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Povo de Deus, damos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Podem tomar o Seu assento, motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã, nessa linda igreja, juntamente para adorar ao nome do Senhor Jesus. Agradecer ao meu amigo Pastor Leandro por essa linda recepção, a sua família, sua amiga e esposa, a todos os obreiros, aos nossos amigos irmãos Anderson, irmã Josi. E muito bem recebido desde que cheguei aqui, na quarta-feira. Não tenho palavras para agradecer, de verdade, o cuidado, o carinho e a atenção que os irmãos têm dispensado conosco. Que Deus notifique e recompense a cada um, no nome do Senhor Jesus. Eu trago a saudação do meu pastor, pastor Adelino, meu pai, ele de Mauá. Mauá é uma cidade do ABC Paulista, que está localizado no estado de São Paulo. São as cidades ali próximas, estamos ali na igrejinha modesta, ali adorando a Deus. E muitos dos pregadores que estão aqui, eles levam as boas-novas daqui e falam, quando chegam lá e não há, como os irmãos são abençoados. Também trago a saudação da minha mãe, pastor Genilda, os meus irmãos, cantores Peterson e Mari. A todos os irmãos, os irmãos recebem? Amém! Glórias a Deus. Meus irmãos, eu sei que vocês recebem muitas pessoas boas aqui. Eu acompanho as redes sociais, eu vejo o Instagram, o pastor Márcio Farias, o pastor Nardo Júnior, tantos homens de Deus. Essa semana, Deus mandou no Brasil o mais fraquinho, tá? Vocês tenham misericórdia, mas na outra semana Deus pode mandar outro bom também. Às vezes, o dia nublado, ele faz valer mais no dia de sol, né? Então, tudo tem uma equalização. Não vocês suportarem isso na minha fraqueza, mas eu sei que Deus é tão misericordioso que Ele pode usar até mesmo uma pessoa simples, um menos destruído, para falar aos nossos orações. Se você puder, gentileza, abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Aleluia! Deus abençoe esse ministério de louvor, lindo, lindo, muito lindo, a igreja é muito linda. É reflete o cuidado lindo do pastor. E a gente chega em uma igreja que é toda cuidadinha, assim, né? É como o pastor é um pastor zeloso, aquele cuidado na casa de Deus. Deus abençoe. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, diz assim. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes seja sábio. Aleluia! Senhor meu Deus, nós estamos na Tua presença, Pai. Eu já recebi a oração, eu já recebi, Senhor, a proteção espiritual. Nós estamos nessa linda igreja, já adoramos a Ti, nessa linda cidade. Pai, fala conosco nessa manhã, Pai. O Senhor trouxe mais de 15 mil quilômetros, Pai. Lá do Brasil, onde tem uma igreja intercedendo. Fala conosco, Pai, os Teus filhos que entraram com a necessidade. Os Teus filhos que precisam de uma palavra, não morrem, mas uma palavra do Céu. Fala conosco, Pai. Por misericórdia, por bondade, não nos despeça nos vazios, Pai. Fala conosco, porque Tua é a glória e o poder para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você sabe qual é a diferença da palavra hebreus, israelitas e judeus? As três palavras se referem ao povo escolhido por Deus. As três palavras podem ser usadas como sinônimos para se referir ao povo escolhido por Deus. Mas a palavra hebreus, ela provém de um dos descendentes de Sem, que era da linhagem de Noé, lá atrás. Quando Deus chama a Heber, e daí saiu a linhagem dos hebreus. E os nomes, os primeiros nomes citados como hebreus, a gente vai ver lá em Gênesis, quando Deus chama Abrão, o hebreu. Já o nome israelita, provém quando Jacó luta com o anjo no vale do Jaboque, foi o nome dado por Deus. O anjo fala, me solto, e ele fala, luto e solto, até que você me abençoe. E ele falou, a partir de hoje, não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel, porque lutaste com Deus como homem e prevalecesse. A partir dali, o nome Israel surgiu na Bíblia. E os filhos de Israel ganharam esse nome. E o nome judeu, provém de um dos seus filhos, a saber Judá, que também é o nome de uma cidade. Foi nome de rei, e os três nomes servem para se referir ao povo escolhido por Deus. A diferença é só a cronologia. Então, quando nós falamos de hebreus, estamos falando, lá no começo da Bíblia, de Gênesis, era o nome mais usado. Quando a gente fala de Israel, povo de Israel, nós já estamos falando, na época dos reis, dos juízes. E quando falamos de judeus, é o nome mais usual do Novo Testamento e até os dias de hoje. Você não vai a Israel e começar a falar hebreus, mas é a linhagem histórica. Os três nomes, é o mesmo povo, em cronologias diferentes. Os irmãos entenderam que tem uma explicação muito simples, muito simples mesmo. E o livro de hebreus me chamou a atenção porque, você verificando o Novo Testamento, se você ver só o nome dos livros, Mateus, Marcos, Lucra, João, Atos, Romanos, Coríntios, Segundos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª Tessinonicenses, 2ª Tessinonicenses, 1ª Timóteo, 2ª Timóteo, Tito, Filemol, Hebreus, parece que o nome está meio deslocado. Porque nessa época aqui o nome que se usava já era judeus. Então esse pregador aqui já analisou e falou, acho que eu achei aqui algo de errado, hein? Eu acho que esse livro está meio deslocado aqui da Bíblia, eu acho que eu vou conseguir uma mensagem que só eu vou ter aqui. Só que você vem no capítulo 1º de Hebreus, para você ver se realmente era um livro escrito lá atrás e foi colocado em uma ordem errada e não é o que acontece. Olha o que diz o capítulo 1º. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quando o livro se reflete ao Filho, se refere ao Filho que já veio, ele diz que é um livro atual, que está no contexto dos apóstolos, que está nos contextos da Carta de Paulo, e o escritor ia colocar esse nome e ele não errou, ele colocou o nome de propósito de Hebreus. E quando nós fazemos a leitura do livro de Hebreus, ele é um livro histórico que começa a falar da origem do povo. Ele é um livro que começa a falar de onde o povo veio, ele começa a falar de exemplos de fé. Parece aquele conselho que as pessoas vão começando a preparar o coração para entrar no assunto principal. Ele começa a falar, quando você quer dar um conselho para alguém, você chama a pessoa e fala, olha, Deus já te usou tanto, rapaz. Deus já te usou tanto no louvor, na palavra. Deus te usa de uma maneira tão linda. Aí ele vai chegar no capítulo 12 e vai falar, portanto, portanto, eu estou te dizendo isso para dizer o quê? Portanto, eu quero te falar uma coisa. Você tem uma história, você tem uma vida, Deus te trouxe nesse lugar, não é à toa. Portanto, torna a levantar as suas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Falar sobre joelhos, sobre as mãos cansadas, eu lembrei das duas articulações importantes que nós temos no corpo, joelho e o hombro. O joelho é uma articulação simples, composta por uma cartilagem, por ligamento cruzado, que só é bom se estiver funcionando, porque o joelho com dor, com problema, não é bom. E o joelho, ele é responsável por segurar o seu peso, não pode ser rígido, porque ele tem que te dar flexibilidade ainda. O joelho é responsável por isso. Na natureza feita por irmão de homens, não há uma peça automotiva que se compare ao joelho. Não há uma peça com tão pouco peso que vai conseguir aguentar a quantidade de peso e a longevidade que ele precisa. o amortecedor de um carro vai durar uns 50 mil quilômetros, 100 mil quilômetros. Um joelho bom é para a vida toda, viu, irmão? Cuida desse joelho, cuida do joelho. Ah, pastor, é que o meu está doendo, é que às vezes a gente abusa. Às vezes você quer correr para pegar aquela condução, você quer fazer aquele exercício que já não fazia mais há tempo. O que acontece? O músculo, ele está frio. Você está aqui sentado na poltrona quente que tem aqui na Europa, né? E aí, do nada, você quer dar um pulo, porque seu filho falou que tem um bicho ali, você quer pular. O músculo não vai aguentar, mas o seu joelho aguenta. O joelho é muito forte, só que ele vai tendo um desgaste. Rapaz, você toma cuidado, o joelho vai aguentando. Da mesma maneira, o ombro, uma articulação de múltiplas direções, que você vira para cá, vira para lá, e se você cuidar bem do seu ombro... Olha, o ano passado eu fui em um ortopedista em São Paulo, sentindo umas dores, e aí quando eu cheguei, era um senhor de idade, e eu não é preconceito, mas eu prefiro já os senhores, porque eles dão mais atenção na consulta. Lá no Brasil, dá uma meia hora as consultas com os senhores mais de idade. Ele falou, menino, o que foi? Eu falei, está doendo aqui o ombro. Aí ele mandou colocar a mão direita para cá, dói esse? Eu falei, não dói. Coloca esse erro. Coloquei, faz um jóia aí nas costas. Aí ele falou, está doendo. Aí ele colocou a mão e falou, está doendo bem aqui. Eu falei, é aí mesmo, doutor. Ele até sabe. Ele falou, cuida muito bem do seu ombro. É para a vida toda. Cuidado com o esforço, se aquece bem aquelas coisas que a gente ouve e acha que não é necessário. Por quê? Porque ele é responsável para dar os movimentos nos braços, para aguentar nosso peso, para caminhar. Sem joelhos, sem ombro, você não vai conseguir fazer muita coisa. E a palavra de Deus vai dizer, torna. Quer dizer, quando eu falo para você, torna aí lá no centro de Paris, torna aí na Torre Eiffel, quer dizer que você já foi pelo menos uma vez. Torna a levantar as mãos cansadas. Torna a fazer o que você já fez antes. E aí eu tenho que voltar para Gênesis, para lembrar do povo hebreu. Quando José desce para o Egito, que ele traz a sua família, e ele vem e fala, pode vir que a terra é boa aqui, não tem porquê você morar longe, sendo que eu sou governador aqui, tem tudo do bom e do melhor. E o seu pai ora ao Senhor e desce. E eles vivem muito bem na terra do Egito. Até que um faraó nasce que não conhece a história de José. Saiu um faraó, um novo rei, que não conhecia a história. E o Egito era o berço da civilização. O Egito foi uma das primeiras civilização a colocar a sua história na ponta da tinta, a escrever nas paredes. Quando aquele rei que ele assume, que ele não conhece a história de José, não é porque ele não conhecia, porque ele é inculto. Porque se você nascer na data de hoje, você não pode se queixar, que você não sabe quem estudou o Brasil, que você não sabe algumas informações. Por quê? Porque tem a história escrita. Quando aquele rei, ele assume, e ele não quer conhecer, ele quer dizer, eu até sei quem é, mas eu não quero ter intimidade. Quando a palavra de Deus diz que conhecer na Bíblia é sempre relacionada à intimidade. Tem pessoas que falam que não te conhecem, não sabem nem seu nome, mas reparam onde você anda, sabe a sua roupa, sabe o teu jeito, sabe tudo, mas não quer conhecer porque não quer ter intimidade com você. Aí o novo faraó falou assim, chamou o ministro de desenvolvimento, o secretário da habitação e pediu um censo. Qual que é a população aqui do Egito? E o secretário falou, ó, temos aproximadamente 200 mil egípcios. Muito bem. E os hebreus, aquele povo lá, que eu não quero proximidade? É assim, meu senhor, são mais ou menos 400 mil que eles estão lá. Aí o faraó começou a falar assim, esse povo, eles vão trair a gente, eles vão dar problema. Chama um capitão, aqueles caras mais bravos, aqueles rudes, vão colocar trabalho para eles. Porque eles estão com a vida boa, estão com a vida ganha, só ficam se multiplicando, multiplicando, crescendo, comendo as nossas custas. Vamos colocar. E esse faraó, ele é tão ingrato, porque se não fosse Deus usar a vida de José, ele não estaria nem lá. Porque Deus se culpou da morte, da fome, mas tem pessoas que esquecem a história. Vamos, vamos prosseguir. Ele chamou o pior capitão e colocou o povo para trabalhar. Em Gênesis, esse do capítulo primeiro, vai dizer, olha o que diz o capítulo primeiro, colocou o capitão para afligirem com as suas cargas. Versículo 11. Porque edificaram a faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramissés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Aleluia. E tanto mais cresciam. De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim me fizeram amargar a vida com dura servidão. Em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo. Com todo o seu serviço em que serviam com dureza. Lá em Mauá, lá na cidadezinha onde a gente congrega, lá é assim. Quando a gente tem um dia muito cansado do trabalho, pegou o trem, lá a CPTN, pegou o transo, a marginal de ET, você vem cansado. Aí o marido chega em casa só pensando, só quero deitar, tirar essa roupa do trabalho. E ele chega e ele vai descansar. No outro dia, quando ele acorda, possivelmente a esposa dele vai estar olhando pra ele com a cara minha feia. E aí o marido vai até descobrir o que está acontecendo. depois de Deus revelar o manto, ela vai falar assim, meu amor, ontem era nosso aniversário de casamento, ontem tinha uma data especial, a gente achei que você ia me levar a um lugar romântico, que ia namorar, você chegou, dormiu aí, aí o marido, é assim, esses trabalhos, eu estou trabalhando muito, eu vou ficar devendo, me desculpe, né? Mas esse povo aqui, os hebreus, não, eles trabalhavam como escravo, escravo, no barro, na pedra, o capitão lá em cima, quando chegava em casa, a esposa falava, ô, Benzinho, você está cansado, estou cansado, não, eu estou sentindo uma graça, eu estou sentindo um vigor, eu estou sentindo uma alegria, quanto mais eles tentavam fazer o povo diminuir, mais o povo crescia e se multiplicar, é um milagre ou não é? É um milagre. Na segunda tentativa que o faraó vai fazer para diminuir o povo, ele vai mandar as parteiras começar a matar as crianças, e as parteiras em audiência com o rei vão dar uma justificativa sobre as irmãs hebreias, porque o vigor não estava só com os hebreus, não, eles vão falar, ô, meu rei, as hebreias não é igual as egípcias, as egípcias é aquela moleza, é aquele mau humor, é chutando tudo em casa, as hebreias não, a Bíblia vai falar que elas são vivas, que elas são espertas, quando a gente chega para pegar a criança, elas já estão lavando roupa, já estão dando roda, já estão no mundo, essas mulheres são vivas, não tem como, não tem como, eu crente não, nós somos descendentes de hebreus, as egípcias não, aquela luta, aquela mulher, é seu filho, tem trabalho de acordo, as hebreias não, Deus dá uma graça, porque quem era escravo era o povo hebreu, mas quem ficava cansado eram os egípcios, é você que trabalha, mas quem se cansa, é o mundo, é você que está na luta, mas quando você chega na cara de Deus, Deus te refece uma graça, de uma alegria, que você não sabe, você acha que está na roupa, que está na gravata, que está na Bíblia, mas está no Espírito Santo de Deus, que mora dentro de você, e não começa a dar certo, o faraó chama o primeiro ministro de novo, do desenvolvimento, secretário, rapaz está muito devagar, eu vou trocar você, chama o mais bravo, pior aí, porque esse povo não é possível, eles estão carregando peso mesmo, diminui a comida deles, diminui o alimento, eu quero ver esse povo definhar, a partir de hoje é o seguinte, pedra grande que carrega com 32, vai carregar só com 16, as pedras médias de 16 vai carregar com 8, as pedras pequenas de 8 vai carregar com 4 pessoas, dobra o turno lá no trabalho no campo, diminui o alimento pela metade, você entendeu? Entende? Chegou no campo, o Hebreus, acabou a moleza, agora pedra grande de 32 carrega com 16 pessoas, as médias de 16 carrega com 8, as de 8 carrega com 4, vão comer pela metade e o trabalho, a cidade tem que ser edificada, Piton e Jamsets, e os hebreus falam, não tem problema, a gente vai trabalhando aqui, é Hebreu, olha o nome do zonarão, o nome do zonarão, o nome do zonarão, eles pegam as pedras pesadas, vamos lá Hebreus, 3, 2, 1, coloque e vem, o joelho desloca, o joelho desloca, começa a sair do lugar, de repente, um balançar que deu na pedra grande, é muito peso, um ombro saiu do lugar, um cai e fala, eu não aguento, o outro, para, para, coloca a pedra no chão, o capa atrás, que está olhando, o capitão, olha lá, o que está acontecendo aí Hebreu, eu quero até o final, do ponto do sol, essas pedras lá, nós vamos, sim senhor, que é só uma pausa estratégica, tranquilo, nós vamos, reúne, está lá, dois feridos, três feridos, o que nós vamos fazer, calma, pega esses feridos, e leva lá para o ancião, para o que for mais velho, porque ele está com remédio lá, nós não vamos sair sem o remédio, nós estamos no bolo, ficar trabalhando sol a sol, não é um protetor solar, não vai lá, que ele está com remédio, rapidinho, mas está com o joelho deslocado, está com o ombro, como que está esse irmão, leva lá, e o capa atrás, já acabou, eu estou querendo matar Hebreu hoje, se vocês não levar essas pedras, não, calma meu senhor, está muito bravo, vai estar edificado lá, a aparência de faraó, vai estar bonitinho lá, vamos construir essas pirâmides, que eu não sei nem para que, vocês querem esses negócios, vamos construir, e leva, leva, leva os feridos, e de repente, vem chegando um ancião, vem chegando um ancião, vem chegando um ancião com remédio, e o povo gemendo de dor, é você que está com o remédio, rapaz, eu tenho um remédio aqui, que vai te colocar de pé, rapidinho, o que é, é gelol, é doutorzinho, não, o remédio é muito simples, é muito simples, é a palavra de Deus, em Jó 4, e 4, diz que a tua palavra, fortaleceu os braços cansados, e os joelhos dormidos, Isaías 55, e 3, diz que, ele é quem fortalece o fraco, e dá força a estruturas dos joelhos, o ancião vai chegar e vai falar assim, rapaz, se acredita em Deus, acredito, então lá vai a palavra de Deus para você, nós não estamos nessa terra à toa, nós temos uma promessa, nenhum dos nossos ossos vai ficar nessa terra, nós temos uma promessa no Pai Abraão, que aonde a gente chega, nós seremos benditos, que aonde nós saímos, nós seremos benditos, benditos serão o ingrato, benditos serão o saído, nós estamos aqui nessa terra, mas nós não pertencemos daqui, Deus tem uma bênção contra a tua vida, se você acredita, o que vai te colocar de pé, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus, e de repente o ancião perguntava, qual que é a tua casa, qual que é o teu bairro, eu sou da casa de Rubem, e você é da casa de Rubem, então lá vai a palavra específica para você, tu és o meu primogênito, e o meu vigor, a minha força, está contigo, e negamente, aquele que já não tinha mais condição, vai enfrentando a dor, vai enfrentando, e começa a levantar, começa a fortalecer os joelhos, e você, meu querido, que está com a mão ruim, da onde você é, eu sou da casa de Judá, então está mais fácil ainda, tu é leãozinho, ninguém te detém, tu és o mais corajoso, a minha graça está contigo, sobre a tua casa tem uma palavra, sobre a tua casa tem uma promessa, eu sou da casa de José, você vai dar três cambalhota, com um mortal para frente e para trás, tu és ramo frutífero, o teu ramo corre sobre o muro, os flecheiros me deram amargura, mas o teu arco recebe fortalecido no forte, hoje não é dia, dia de eu morrer nessa terra, porque o que coloca de pé, é a palavra de Deus, você está na Europa, você está de pé, porque a palavra de Deus, te sustentou, aleluia, 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 é a palavra de Deus, que te sustenta, que coloca o fraco de pé, é a palavra que levanta, é a palavra, tu és filho de Abraão, tu és filho de Isaac, tu és filho de Jacó, a igreja não começou hoje, a igreja não começou agora, antes de você chegar aqui, antes desse pastorzinho estar aqui, Deus já tinha sustentado o missionário, sete vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque o Senhor, um levanta e um sustenta, tá bom já meus filhos, leva de novo, vai lá carregar o peito, vai fazer o seguinte agora, não coloca na frente, não coloca atrás, coloca no meio, coloca um na direita, um que está bom, coloca na esquerda, coloca um na frente, o da frente vai aplanando, para o que? para que ele não pise numa pedrinha, vai endireitando os caminhos, para não torcer esse joelhinho de novo, e o de trás vai protegendo, porque o inimigo não tem que ficar sabendo quem está maquiajando no nosso meio não, para que está doente, não se perca, mas seja sarado, e ele solta, de repente, o inimigo olha e fala, eu pensei que ia parar, eu pensei que essa família ia diminuir, diminui não Satanás, lá vai uma para você, pode tentar colocar matilha, pode tentar entristecer, pode tentar fazer os tiros parar, mas a palavra de Deus, vem como um bálsamo, e você não entende, porque não é a força física, o que te fortalece, é um Senhor, o escritório coloca o nome de Hebreus, ele não errou, sabe o que ele está dizendo, ei povo, vocês já aprenderam muito com as cartas de Paulo, mas eu preciso te lembrar uma coisa, eu te conheço pelo teu primeiro nome, eu te conheço pelo teu primeiro nome, lá em São Paulo, lá em Minas, lá no Paraná, lá naquela cidade, lá na Bahia, eu te conheço pelo teu primeiro nome, e eu continuo sendo teu Deus, assim como eu sustentei, a tua geração, os seus pais, os seus avós, as igrejas que vieram, antes de você, se você recebe essa palavra, vem o renovo espiritual, para ver Paris, o fortalecimento, que vem do céu, tu não está sozinho, tu não está sozinho, Deus está com você, aleluia, torna a levantar as mãos cansadas, e os joelhos trementes, pastor, eu não consigo, vai doer demais, para encaixar esse ombro no lugar, para voltar esse ombro no lugar, mas se você suportar a dor, a dor da mágoa, a dor da decepção, a dor da tristeza, da frieza espiritual, Deus te diz, que mais tem Deus para dar, do que o inimigo para roubar, tu vai realizar, coisas grandes, não, não, você não entendeu, tu vai realizar, coisas grandes, nessa noite, é no meio dos anos, que você acha, já acabou, eu já estou cansado, eu não aguento, eu já não consigo ter o vigor, é porque Deus precisa, fortalecer os joelhos, Deus precisa, fortalecer os ombros, para você, relembrar, que o Deus, que trabalhou no passado, que o Deus, que cuidou da tua casa, os testemunhos, dos seus pais, dos seus pais, da sua família, é o mesmo Deus, que está com as mãos, estendidas, sobre a de Paris, eu te conheço, pelo primeiro nome, se você recebe, essa palavra, levante as suas mãos, para adorar, aquele que é digno, de toda honra, de toda glória, e de todo louvor, o salmista Davi, vai pedir, torna, torna-me da alegria, da salvação, como foi da primeira vez, torna, torna, não me lance fora, da tua presença, hoje eu não estou bem, hoje eu estou fraco, mas eu sei, que essa alegria, que o inimigo está achando, que vai tripudiar, sobre mim, ah, é uma alegria passageira, porque o Senhor, sustenta, todos, aquele que nele, espera, e confia, se coloca de pé, por gentileza, com a permissão do pastor, oh, aleluia, Deus te conhece, o seu primeiro nome, Hebreu de Deus, antes de você ser Israel, antes de você ser judeu, antes de você ser chamado europeu, pela tua família, que olha e acha que é fácil, é fácil, estar lá, desfrutando, com o melhor, e você sabe, a dificuldade, que é para subir, um degrau espiritual, a dor que causa, na sua junta, na sua articulação, e você tentando ser forte, para a sua família, mas Deus marcou, essa manhã, para vir com uma palavra, que vai entrar no dedão do pé, e vai subir, fortalecendo, a cartilagem, a estrutura, o nervo, nada mais, vai ficar, atrofiado, na tua vida, você vai resplandecer, a glória, de Cristo, fecha os seus olhos, dos imprensa, se essa palavra, é verdadeira, aleluia, não precisa, dar a mão, para o lado direito, para a esquerda, você só vai ficar, no meio, se essa palavra, é verdadeira, ela vai, te colocar, de pé, com uma bandeira, que você, nunca ficou, se essa palavra, é verdadeira, ela vai, descer, do teu espírito, se essa palavra, é verdadeira, você vai, começar a sentir, o axi, o chefe, o energia, o espírito, o santo, a partir de hoje, se levanta, o peso, não te mata, a pedra, não te mata, o trabalho, não te mata, eles, belezarão, contra ti, mas, não prosperarão, belezarão, contra ti, mas, não prosperarão, mil, caiu, do teu lado, dez mil, a porta direita, mas, tudo está guardado, tudo está, protegido, ah, se você é esse valente, que Deus, tem estrutura hoje, para provar, buscar, enquanto a gente é hoje, para provar, para provar, buscar, venha dando sinal, que você está vivo, venha dando sinal, que você está vivo, venha dando sinal, que você está vivo, teatro, quando essa é o último culto, pode vir, vem mais uma vontade, vem mais uma vontade, se tiver te impedindo, puxa sua merda, mas, vem, vem, o diabo falou, é o último gole, é o último dia, que ele adora, mas, nossa, o que é o sinal, o que está vindo aqui, o que está de pé, se tiver te impedindo, ação do Egito, Não para o jogo do mistério Espírito de Deus O mistério do favor, vai, vai O mistério, o mistério é hora, o mistério é hora O mistério é hora, o mistério é hora Vem, vem, vem pra casa do pai, vem Você ouviu meus falores de você Volta pra casa do papai, vem Deus partiu essa luz pra falar com você Vem pra casa do pai Vem pra casa do papai Não acredito que ainda tinha mais pessoas pra ver Não acredito que ainda tinha mais pessoas pra ver Não acredito que ainda tinha mais pessoas pra ver Quer receber os fortalecimentos E a paz foi como Acende a fé Seja renomada Seja renomada Pode falar em tua estranha Que acende é de Deus Pode falar em tua estranha Quando você profeta Se levanta Se levanta e profeta Se levanta Se levanta Se levanta Se levante Se levante Se levante Se levante Se levante Almoço de fortalecimento Almoço de fortalecimento Almoço de fortalecimento Deus está fortalecendo a sua estrutura O povo empregado é a palavra É a palavra que faz É a palavra que faz O povo empregada Se não tem mais ninguém que adorasse Nós vamos orar Mas eu acredito que tinha mais uma pessoa pra ver Milagre é uma louça Não amei de som Você tem esse sentido tão fraca lá fora Não amei de som Você tem que Não amei de som Jennifer A raça é mais Jennifer A raça é mais Não amei de som A raça é mais A raça é mais Você sabe que Deus está falando Isso Você sabe que Deus está falando Isso Isso Eu vou me mostrar Isso Eu vou me mostrar Eu sou pergunto Espíritina Espírita Espírita Traz ela O Espírito em cima Traz ele Traz ele junto O Espírito em cima Traz ele junto O Espírito em cima O Espírito está sendo renovado Quero parar, mas o Espírito não vejo O Espírito, o Espírito tem um braço aí Mostra que você está de pé O Espírito em cima 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 Amém. 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 Por isso eu abençoo o Senhor e todos esses irmãos que aqui estão. E que essa semana, Senhor, que vai se iniciar, ó Pai, seja uma semana, Senhor, de estar no impacto sobre a vida deles. Que notícia ruim não vai abalar ele. Que a fronta do inferno não vai abalar ele. Que frieza não vai chegar perto dele. Porque ele sai daqui hoje estruturado para a glória do Teu nome. Senhor, continua abençoando o pastor Elmer, só Pai. Senhor, presta a vida do servo do Senhor. Ele continua sempre esse canal de bênção para gerações, ó Pai. E que cada dia mais a sua bênção esteja sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre a igreja, Senhor, da Temauá. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós oramos e te bendizemos para a glória de Deus Pai. E só quem está de pé, aplauda a Jesus. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te preserve. Todo o seu assento por nome de Deus.